Olá pessoal, eu sou seu amigo Ozeias e você está no canal Vem com Ozeias na Construção. Eu tenho aqui nessa sala quase 60 metros quadrados de revestimento cerâmico. Em alguns pontos existe diferença de altura, uma parte mais alta e a outra parte mais baixa. Possivelmente existir uma outra parede nesse local e para ajustes de medidas foi tirado uma parede e foi feita outra. Por isso pode ter ficado essa diferença aqui. O trabalho de hoje é fazer o preenchimento nesses locais com areia e cimento. Fazer uma massa no traço de 3 para 1 bem forte e fazer o preenchimento nessas partes que estão um pouquinho mais aprofundadas. Nessas que estão um pouquinho mais rasas, olhem só, eu vou fazer o preenchimento com nivela a mais. A ideia desse trabalho é finalizar com a aplicação do zero obra, a manta líquida transparente e cores. Vai ser um trabalho bem bacana e eu gostaria que vocês ficassem comigo até o final. O primeiro passo é uma bela limpeza em toda a superfície, senão a sujeira vai impedir que o produto adere aí nessa superfície. Então vamos à limpeza. Gente, vem com as reias, aproveita e faça a inscrição aqui no canal, deixa o seu joinha. Qualquer dúvida sobre esse trabalho é só você deixar nos comentários e eu vou responder a todos vocês. Bora trabalhar! Olhem só amigos, antes de tudo eu precisei fazer alguns ajustes. Nas partes mais altas eu desbastei com a esmerilhadeira e o disco de desbaste. Tirei a poeira e dei uma bela lavada em toda a superfície desse piso. Finalizada a limpeza, o revestimento ficou dessa forma, ainda com muitas manchas. Mas essas manchas são desgastes do revestimento cerâmico, o que não pode ter sujeira impregnada na superfície. Fiz o preenchimento nas partes mais profundas com a massa de ar e cimento no traço de 3 para 1. E nas partes mais asas eu apliquei smart resina como prime e seladora e fiz uma regularização também ali com nivela a mais. Prontinho amigos, hoje é um novo dia e as partes preenchidas, as partes regularizadas estão todas secas. Agora eu gostaria que vocês fizessem um comparativo do antes e do depois. Viram só que bacana amigos? Para ficar dessa forma, eu passei uma fita em todas as paredes da sala para simular o rodapé. É muito simples e muito rápido fazer esse trabalho. Tudo prontinho, eu fui preparar o zero obra, a manta líquida transparente e cores. Já vem tudo dentro de um balde, é só misturar o componente A com o componente B. Não precisa adicionar água, não precisa adicionar nada. Misture bem e o produto está pronto para fazer aplicação na superfície de qualquer piso. Finalizada ali a mistura do produto, eu iniciei pelo rodapé e depois fui para toda a nave daquele salão. Vamos lá. Pois é, amigos, o trabalho estava indo que era uma maravilha. Quando chegou mais ou menos na metade do espaço, apareceu quem? O pastor Henrique Terra. Passei uma das ferramentas para ele e, se estava bom, ficou melhor ainda. O trabalho andou que foi uma bênção. Olha só, amigos, que bacana que está ficando esse trabalho. Com apenas a aplicação da primeira demão, se nota que o produto tem um baita brilho e uma bela cobertura. Agora nós vamos fazer a aplicação da segunda demão. A primeira demão foi nesse sentido, agora a outra demão tem que ser de forma cruzada, tem que ser no outro sentido. O trabalho ainda não finalizou e vai ser finalizado exatamente agora. O intervalo entre demãos é de 4 a 6 horas. Nesse caso aqui nós deixamos de um dia para o outro, mas não muda nada, o procedimento é o mesmo. Continue comigo! Olha só, amigos, que bacana que ficou esse trabalho. Olha o brilho que ficou depois de finalizado. Realmente, o Zero Obras é um produto fantástico, é um produto incrível. Então é isso aí, amigos. Está aqui, esse é o Zero Obras. Se você quer fazer uma repaginada, quer fazer uma mudança aí na sua área, na sua sala, na sua lavanderia, no seu banheiro, na sua cozinha, está tudo picotado, tudo descascado. Não tem como você dar uma renovada e ficar dessa forma. Existem todas as cores e para encontrar esse produto é só você clicar aqui, você vai direto para a loja. O site escutalveio.com, Zero Obras, ele estará lá te esperando. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo. Não esqueçam de fazer a sua inscrição de Vim com Oséias. Vim com Oséias.